A escola municipal Santa Clara, localizada na zona sul de Teresina, funciona de forma preocupante. A instituição, que possui atualmente 400 alunos do ensino fundamental, está com toda a sua estrutura comprometida. O piso está quebrado. Os bebedouros não funcionam e estão apoiados por tijolos e pedaços de madeira. As carteiras e as salas de aula são velhas e defasadas. Infiltrações e fiação exposta são encontradas em todas as dependências da escola. Os banheiros deveriam estar interditados, já que não funcionam. Este corrimão da escada, além de enferrujado, está há vários meses seguro somente com arames. Como se não bastasse, as chuvas intensificaram os problemas já existentes na escola. As aulas, inclusive, foram suspensas na manhã desta quinta-feira porque as salas estavam inundadas. A instituição oferece risco aos alunos, já que o forro do teto corre o risco de desabar a qualquer momento. Com as últimas chuvas, o forro dos corredores já caiu. A cozinha, alagada. A fossa, localizada na frente da escola, está exposta. Situação que tem deixado os pais revoltados. Aqui é uma imundice. Teto caindo, os ventiladores queimando, carteira não presta, algumas salas, os bebedouros não funcionam. Os banheiros para as crianças da descarga têm que subir no vaso sanitário. Aqui está o horror. Dona Maria da Conceição tem seis netos matriculados na escola. Para ela, o local está abandonado. Descada morrer gente aqui. É muito perigoso, está muito perigoso. Porque choveu desse jeito. Se liga o ventilador, queima por causa da chuva que cai em cima dos ventiladores. De manhã, eu vim aqui, isso aqui era uma ponta ou outra, era só água. Não iram falar que a repórter vinha para cá e lavaram o colégio. A nossa equipe conversou com a diretora da escola, mas ela se recusou a gravar entrevista.